Vem dar nível sem descontar jamais Diz-se a saudade e me beija o margar Deixar o medo, vem cá te apagar Te liga demais, não dá nada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me abrir Vem ao menos pra dizer E ela vai voltar, não vai ficar ninguém entender Eu não sei nada pra você, eu deveria te ver Eu já nem mais, eu já não sei mais Eu só perdi que eu sei ser você, hoje eu queria te esquecer Mas eu não acho que eu sei, mas eu ligo Não sei ninguém sem ter você É difícil de aceitar É começar do céu, levantar e caminhar Perceber que tem se amado e já não se enquadra com você E a volta só se envolvido, volta só a ter ver Chegou a hora de começar É melhor assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperando ouvir sua voz e você nem me aberta com você Que não temos pra dizer Não, vai voltar Que não vai voltar Não vai tentar me esquecer Eu tô cuidada pra você Não deveria te ver Já é igual Eu já não sei mais Eu tô sem ninguém sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas eu sou tudo mais eu peito Mais eu peito Eu não sei nem menos sem ter você Eu não sei nem menos em quem você Música A CIDADE NO BRASIL